Bom pessoal, o assunto hoje é adubo orgânico líquido. Nesse vídeo aqui do lado a gente fala de como aplicar o adubo e eu prometo passar essa receitinha que eu aprendi aqui. Então acompanha aí! Pessoal, então os ingredientes necessários são simples, esterco de galinha, um recipiente com tampa ou se for um tambor cortado no meio, tem que usar um plástico para tampar, daqui a alguns dias um recipiente para guardar ele com tampa para não evaporar o nitrogênio e água, também é legal um pedacinho de pau para ajudar a mexer e tudo. Então é o seguinte, o correto seria estar usando luva, proteção, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, beleza? Então assim ó, primeiramente, eu vou marcar aproximadamente um terço do recipiente com esterco. Ah, mas eu não quero usar um terço, meu recipiente é grande, eu quero usar menos. Beleza, usa uma parte dessa, duas de água, certo? Não tem segredo, certo? Não tem segredo, certo? Essas bolinhas aí pessoal, é oxigênio saindo tá? Então não tem nem uma reação química, nada não. A gente começar a mexer, ela já vai parando ó. Tem a osso de galinha aqui né, tem no esterco de cama de frango que a gente fala, às vezes vem pó de serra, então não vem nada muito limpinho, mas não tem problema, por quê? Esse tipo de material é o que vai gerar alguns micronutrientes, tá? Assim, eu não tenho como fazer testes aqui né, calcular o número de nitrogênio, qual micro-organismo, qual micronutriente que a gente vai ter, tá? O que eu sei que ele produz são algas, que foi um dos testes que o pessoal da faculdade precisa fazer, né? Então a alga, ela ajuda um pouquinho aí nos micronutrientes, enraizamento e um N muito forte, tá? NPK garantido, foi testado, tá? Foi testado na plantação. A maneira que a gente usa ela pode aplicar até semanalmente, eu vou explicar certinho como a gente usa ela. Só que o método de fazer é o seguinte, vou deixar ele tampado, se possível todo dia vim e mexer ela, tá? Hoje eu mexi, vou deixar ela descansando num cantinho com sombra de preferência, pra não ficar muito verde depois, por 20 dias, tá? Então 20 dias, eu abro, mexo, tampo de novo, abro, mexo, tampo de novo. Depois a gente passa pro recipiente com tampo, beleza? Pode fazer tambor de 200 litros, o interessante é, uma parte de esterco, duas de água, beleza? Simples assim. Bom pessoal, então agora como que funciona a aplicação? Eu já tinha, né? Uma plantinha ali preparada. A maneira de aplicar é muito simples. Então, por exemplo, eu coloco um copo de 300ml aproximadamente, não tem problema ser um pouquinho a mais, ser um pouquinho a menos, desde que seja nessa média. Pra 10 litros de água. Essa medida eu posso aplicar toda semana. Eu não preciso esperar 15 dias, então a planta não vai ficar sem nutriente um período. Então eu posso aplicar semanalmente, tá? Em períodos de sol mais fresco, por preferência tardezinha. Aí é o procedimento que eu faço bastante aqui, beleza? Então é uma maneira barata de edubar. Então a bonsai não precisa ser caro, tá pessoal? Tem maneiras baratas, dá um trabalhinho, né? Tem que ir lá todo dia, mexer no copô de galinha aqui. Mas vale a pena, tá? Vocês vão ver um resultado muito legal aí, beleza? Espero ter ajudado. Quem gostou aí, compartilha com os amigos. Quem não gostou, compartilha com os inimigos. Vamos nessa! Tchau, tchau!